Aos 12 anos eu fiz o juramento, deixei minha casa e família. Aos 16, vi meu mestre morrer. Tomei seu escudo e seu nome. E naquele dia, eu me tornei um cruzado. Com meu corpo fechado pela fé, impelido pelo dever, destinado a matar os inimigos de Zaccaro, para viver como um cruzado e morrer como um. Agora, a corrupção retorna aos homens. Posso vê-la nos olhos dos loucos. Ouvi-la no lamento dos amaldiçoados. A Estrela Cadente me leva até Nova Tristram. A cruzada me chama. E eu vou. A Estrela Cadente está próxima, assim como a morte. Saudações. Sou um cruzado da fé Zaccaro, e vi uma Estrela Cadente nesta cidade. Ela caiu na antiga catedral. Só uma pessoa sobreviveu. Leia, você deveria falar com ela. Capitão Hunfort, mais mortos estão chegando. Não podemos conseguir os mortões até nos nos braços deles. Não, eles não param. Minha pé foi... Eu não queria lutar assim antes. Guardas, abram os portões. Leia está na taverna do Novíris, cortejado. Tem nenhum cadáveres antes que se levantem de novo? Zacarum caiu em desgraça. De que nos adianta ver a morte? Você é Leia? Me disseram que você sobreviveu ao impacto da Estrela Cadente. Sim, sobrevivi. Mas meu tio, Deckard Cain, caiu nas profundezas da antiga Catedral. Eu tentei resgatá-lo, mas os mortos começaram a se levantar. Eu voltei aqui para reunir a milícia, mas... Cuidado! Os queridos estão se transformando! Isso está matando os negócios. Os mortos vão nos dominar se não fizermos alguma coisa rápido. Tipo colocar os mortos para dormir novamente? Eu posso fazer isso. Muito obrigada. É melhor falar com o Capitão Rumford no portão. Ele lhe dirá o que fazer. Estão assiteados há seis dias. O Tio Deckard ainda está desaparecido. Capitão Rumford e os outros estão perdendo as esperanças. Eu tento lhes dar alento, mas... se a ajuda não chegar logo... Por muitos anos, os aldeões tiveram medo de colonizar as ruínas amaldiçoadas de Tristram. Mas, com o passar do tempo, aventureiros começaram a saquear a antiga Catedral. E a atividade gerava tantos lucros que Nova Tristram acabou sendo criada para acomodá-los. Hoje, poucos viajantes a visitam. E a cidade é formada basicamente de fazendeiros e artesãos. Não ouse levantar um dedo para ajudar o prefeito. Meu irmão morreu. Alguns heróis estão duelando num lugar perto daqui. Quer dar uma olhada? Ah, e você não ouviu isso de mim. Está com medo de quebrar sua armadura ou suas armas? Isso não acontece por lá. Na verdade, ninguém nunca morre. É uma decepção. Nada parece mudar aqui em Nova Tristram, não é? O que quer dizer? Tem sempre alguma crise com cadáveres ambulantes ou um mal terrível ameaçando a cidade, não é? Dezesseis milicianos saíram. Só Rumford voltou vivo. Eu vim ajudar. Como podemos parar esses mortos vivos? Admiro sua coragem. Mas saiba que os zumbis mataram o Capitão Dauti em todo o resto da milícia. Só eu sobrevivi. Tenha fé, Capitão. Tenha fé. Você luta com bravura. Derrube as mães malditas de sua rainha. São elas que vomitam esses monstros. Estamos atacando a barricada. Lá está uma das mães malditas. Há mais delas das ruínas ao longo da estrada. Eu, Deckard Cain, passei muitos anos viajando e escrevendo sobre as criaturas estranhas do nosso mundo. Mas a visão das mães malditas ainda me assombra. Elas são o que restou das damas de companhia da rainha Asila. Depois de terem sido distorcidas pelas magias das trevas, hoje elas são capazes de comer cadáveres e regurgitá-los na forma de mortos vivos. Eu nunca me esquecerei da primeira vez que vi um desses horrores saindo da mata escura. Nossos entes queridos, amante enterrados, levantaram-se dos túmulos e começaram a atacar os vivos. Mas os mortos vivos foram só o começo. E aí Querido leitor, eu sou Abda Al-Hassir, aventureiro, estudioso e pesquisador. Minha missão é partilhar meu conhecimento sobre o nosso incrível mundo e suas peculiares criaturas através de meus imperiosos artigos, frequentemente escritos às custas de grande risco pessoal. Por exemplo, durante uma expedição a Canduras, minhas tendas foram saqueadas por um bando de diabos ouriços. Eu consegui espantá-los na base da chinelada, mas alguém menos decidido não teria sobrevivido. Enquanto explorava a caverna tentando encontrar tesouros, eu me deparei com uma imagem terrível. Uma pilha de cadáveres! Então, enquanto eu procurava tesouros no meio da carnificina, os corpos começaram a se levantar. Preciso alertar o povo de Nova Tristram. Outra mãe maldita morta... Isso deve diminuir os atores... O que é que vale a pena matar? Olá! Tchau, tchau. Tchau. O próprio diabo já esteve aqui. Tchau. 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 Tchau.